Bora. Bora. Ó, CC, quebra a porta e rushar, mano. Vou smocar a terra e... Vamo nessa, vai, tá? Eu vou pegar o cara da terra aí. Vamo, vamo, vamo. Ai, ai, bala, base. Bombe. Bombe. Bombe, bombe vivo. Ah, tá quieto, eu acho que tá quieto. Tá quieto. Aí eu opero, eu opero. Tira a cara que eu opero. Tira a cara que eu opero. Tô pra baixo CT. Tô lá. Quebra a porta, aí eu... Quebrar, quebrar e neutral. Tá com smoke, alguém? Eu tô outro. Fala, Magno. Deixa eu passar aqui, eu tô rindo. Bora. Três catch, três catch. Já matei. Taca flash, 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 terra. Ganhei. Ganhei. Vem, dão pão. Desceu, desceu. Já tá plantada. Nossa, um desce. Ah, esse cara, velho. Sacarbo. Quem merece ser cunha? Ô, Gal, para com isso aí, mano. Ué, velho. Ué. Se a planta, a gente se joga e perde o round, cara, caralho. Beleza, mano. Você tá viciado nessa play, Gal. Tudo que você quer. Tudo, tudo, cai. Tudo, cai. Mas deu certo. Pô, mas deu muito certo. Pô, deu certo porque os caras não quiseram desarmar a poupa, mano. Pô, bicha. O Gal tristão, velho. Ele deu a volta. Ele tava indo com toda a força pra fazer... Mano, moleque, eu ouço que ele não tá bomba e ele morre e aí nós tá longe e o cara desarmou. Tipo assim, cara, nesse, velho. Que isso, mas perdemos um round. Um round. Que é ligeiro, ah, não precisa de muito pra prender, Gal. Cara, sério mesmo, velho. Não tem o que fazer. Não dá, ó. Ah, cara. Terra, certeza. Não dá, ali não dá mais. Cara, agora eu vou descer. Gal, Gal, faz o que você gosta de fazer. Vai lá, vai lá. Mas eu vou fazer sem a C4. Exato, exato, exato. Aí eu quero vocês três rampos, ó. Ajuda o bagre, ajuda o bagre. Flechei, flechei, flechei. Calma, calma. Pô, consegue calmar? Esse cara não morre, velho. Essa praga. Consegue calmar? Vai calmar, vai calmar. Matou. Beleza. Peguei o meu outro. Que isso? Na roda, na roda, na roda. Pega. Pega o show. Peguei o Breaking Bad. Tem um aí e um aqui comigo. Pega o velhote. Cheio de marra. Cheio de marra. Queijo. Só o oito aí. Esse update arrumou o jogo, velho. Nossos tiros estão tudo acertando agora, mano. Beleza. Agora tá pegando. Duro. Tive que fazer uma escolha. Cara, você vai ver a escolha que eu vou fazer agora. Que isso? Se preparem pro clip aí, rapaziada. Que faz bem chato. Mixe, aí o oito veio, hein. Eu mesmo. Vamos mocar, Gal. Não, não precisa. Não precisa. Ah, agora é F. Já vai, boludo. Ué. Montanha, montanha. Vou ter caído. Tem fora. Meu amigo. O que foi isso aí, Gal? Caramba. Que melo. Tá aqui, mano. Alô, quem é fora? Tá colado, rampa. Break match, velho. Vamp, é aí. Tá aí dentro. Entra aí. Clica pra deixar em choque. Clica pra deixar em choque. Pô, não peguei. Clica. Clica, Guinello. Clica, Guinello. Não sai rampa, esse par. Que beleza, Guinello. Que beleza. Que beleza. É GG, velho. É GG, velho. Vambora. Calma. Ah, embaixo, embaixo. Do duto falso. Do duto falso, velho. Vamos tirar do lado pro C. Eu estou embaixo. Nossa. O ramp rodou, rodou, rodou. Ele ficou sem posição. Que beleza, velho vamp. É do calo do menino. É do calo do menino, velho vamp. É isso, velho vamp. Eu pego ele. Eu pego ele. Tira a cara, Guinello. Tira a cara. Tira a cara, Guinello. Tirei, tirei. Tem ciclo. Vamos, vamos. Tire a cara. Tire a cara. Tire a cara todo mundo. Não vai comer ninguém. Calma. Eu estou morto aqui. Estou travado. Tive um barulho pra você, Gal. Aqui na porta. Não entrei. Bom, vai colando o rádio. Vai colando o rádio. Secret. Já pediu aqui. Peguei a Charles. Já peguei o da B. Pode ter um avançado. Calma na mão. Que beleza, Desceu. Tem um secret. Tem um secret. Tem um secret. Taca essa quadra fora. Que isso? Que isso? Esse aqui é SS2, bicho. Isso é Valorante. Isso sim, mano. É? Peguei o avançado fora. Tem uma flash pro galpão. Tira a cara. Aí. Nossa. Nossa. De onde, Cris? Acho que eu tomei do galpão. Beleza. É isso aí. Cobrando o secret. Onde pode ter, galera? Vai, Ivan. Vou flechar a cat pra tu. Flechei. Nossa. Não. Nem fui. Tem outra? Se você não ia, não. Cara, SS2 é cheio de coisa, velho. Isso é debaixo do bombe aqui. Partículas estão me deixando meio bugado. Nada a ver uns pontinhos pretos na minha tela. Experimento, tá ligado? Tenta. Eu quero ver alguém subir daqui. Sobe ali. Sobe por aqui. Por aqui. Sobe aqui. Quero ver vocês subirem no cano daqui. Quero ver quem consegue. Sobe aqui. E daqui pra cima. Vai, Agnello. Daqui pra cima. Aí, vai. Aí, vai. Vai, Agnello. Tô puxando, hein? Vai, Agnello. Tô puxando lá. Vai, 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 Coach Cris. Dentro. Vai, Coach Cris. Sobe nesse cano aqui, no amarelo, aqui, ó. Por ali, eu não consigo, não. Por quê? Só pelo maior. Pelo cano maior. Ué. Ué. Cuidado, hein, mano. Brasília. Nossa, vieram. Vieram, 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 vieram. Parado. Casinha, casinha, casinha. Entrou casinha. Tem um marcado aqui comigo. Entrou um casinha. Tá do lado do divertido. Tira a cara, velho. Tira a cara, velho. Tira a cara. É, será que ele tá de olho? Ele mancha, ele mancha, ele mancha. Foi só... Aham, aham. Não, foi quando eu fui pra sua tela, deu dois segundos, ele virou, Coach Cris. Vou gravar, tá tranquilo. Ué. Ué. Meu Deus, ele... Ué, deu, deu. Vamos perder a W? Acabou, aqui, acabou. Perdemos tudo, tudo, tudo. O que aconteceu? Retake face, é só marcar um pouco. Retake face, bora. Vou fazer a do arte, hein. Sabe, sabe. Você sabe qual que é, Negal? Não. O pistol, o pistol. Não. Coach Cris, eu não sou muito fã, eu sou fã da sua personalidade, eu não sou muito fã das suas táticas, velho. Então tá, vou contar, vou contar, vou contar. Eu acreditei, eu acreditei. Tá bom. Eu acreditei. Qual é, qual é? Tá escrito. Ixi, a smoke errou. Errei, errei. Alguém encontrou em mim, eu errei. Olha onde foi a smoke. Mas, quer, quer, quer. Onde foi a smoke dele? 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 Calma, me travou. Eu? Você vai botar a culpa em mim? E agora? É brincadeira, hein, Coach Cris. Você tá com o popozão, cara. Você vai botar a culpa em mim, cara. Coach Cris, eu preciso de um entre e meio, entre e meio. Preciso disso, Coach Cris. Um entre e meio pro Nip, pro Nip, pro Nip. Banana tem dois. Bora, bora, bora. Tá ali, pega ele. Cara, eu não acho. Vem, 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 vem. Ó a porta. Uma banana e dois bases. Ó a porta atrás do Nip. Corre agora, corre. Já chegou 3D. 2, 3D. Ah, como virou isso aí, rapaz. Nossa, desastre total. Fui ajudar o VV, ele foi embora, eu fiquei, peguei USP, só fiz besteira. Meu Deus do céu, aqui acabou. Cara, tudo isso foi uma tática do Coach Cris, se separarem. Onde ele jogou a smoke, que eu não vi? Ah, ele sou louco. A smoke ia cair de ver, mas eu não sei como... O Coach Cris, dropa uma casinha herói e resto eco. Ó, smokeei. Homem has been planted. Dado com mesmo? Tá deixando o Xuxa já. Deixa o Xuxa já agora. Nossa. Turn it off. Valeu. Coach Cris, você tá vendo que a gente tá entrando no meio e você tá abrindo sozinho bem, tá ligado? Por que, meu? Nossa, sabia que esse jogo tava fake fácil, velho. Fake tudo bem. Homem has been defused.